bom então vamos continuar aqui, esse é o oitavo, esse é o nono episódio do Detonado de Dimon Souls e no último episódio eu fiz completo sofrendo e chorando a Shine of Storm tá tendo um barulho aí no fundo do ventilador mas eu botei o fone pra poder abafar um pouco eu acho que não vai estar tão alto se eu tivesse deixado o fone da câmera gravando em aberto não cara um detalhe não muito importante mas que eu queria trazer o Ostrava depois que eu terminei a Shine of Storm ele largou um item aqui que foi a Mausoleo Key e sumiu cara, que já é a chave pra eu enfrentar o Old King Doran né e tipo assim, aí eu pensei, porra será que eu falhei na quest do Ostrava que eu não queria porque até então eu não sabia que precisava ter uma ordem pra você respeitar a quest do Ostrava eu pensava que assim, você tinha que resgatar ele as duas primeiras vezes e depois você ia pra segunda parte do castelo de Boletária né passando ali depois de você enfrentar Tower King, Tower Knight e beleza, aí você salvava ele mais uma vez e depois você encontrava ele na escadaria perto de você enfrentar o falso King né falso King, não é o pai dele, não é o Rei Alante verdadeiro e beleza, aí ele te dava a chave e você ia lá enfrentar o... você ia enfrentar lá o Old King Doran mas bom, então... então eu vou fazer, vou seguindo aqui o detonado normal eu tô com a Mausoleo Key, qualquer coisa eu vou lá eu acho que eu vou até fazer logo, quando eu começar lá vou até fazer logo a... fazer logo a Pure White o mundo Pure White de Boletária né que é bem mais interessante fazer lá e aí eu vou, enfrento o Old King Doran é claro que eu vou dar uma acelerada no vídeo porque ele é muito chato de morrer né demora muito de matar ele pois é que eu tô bem forte também mas não forte o suficiente pra Old King Doran então... é, eu vou fazer isso aí mas isso aí vai ficar o próximo episódio não pra esse aqui esse aqui é só pra eu enfrentar esse feliz lugar que é o Vale of the Firelands já até potei ali no meu inventário as orquídeas né, orquídeas a orquídea que cura veneno, cura maldição sei lá, umas paradas assim era pra eu levar a Black Moon Grass mas só que, porra, eu tenho quatro dela né então não vou gastar mas eu devia ter levado porque em caso de emergência mas eu vou comprar bastante nossa quando eu encontrar a velha aqui uma velha vendedora que ela tá por aqui eu vou... eu vou comprar bastante na mão dela os itens de envenenamento e tal então... eu acho que não vai ter necessidade disso mano, isso aqui é muito Blight Town He Detect Miyazaki ele considera a Demon's Souls um jogo falha dele né ó, pronto já tô envenenado beleza então... ó, já tô envenenado já posso tomar o maluco me deu três porradinhas já me envenenou então eu posso eu posso, né eu vou usar, cara sinceramente eu eu não tô afim de é Poison aqui, ó e aqui que eu vou fazer na verdade eu vou até botar isso pra vocês pararem aqui no meu inventário ó, eu tô com 99 de Topper Tine de coisa porque nessa fase aqui é pra você usar loucamente fogo aqui é o lugar de usar fogo acho que eu acho que é aqui mesmo, né o caminho tem um tempinho que eu não jogo de Mon Soul especificamente essa parte aqui de Blight Town então... Blight Town, né essa parte aqui de Vale of Defilement então eu posso me perder um pouco aqui mas eu vou tentar não me perder, né que porra é essa, cara? é interessante essa história de Blight Town de Vale of Defilement que aqui eles alegam que eram pessoas doentes é uma escada que eu tava pensando em pular todas as pessoas doentes e, sei lá e deformadas de boletária eram enviadas para cá, né e aí quando a Made in Astria chegou aqui ela viu todo esse caos ai, filha da puta escudo, viado ah, o áudio tá atrasado, cara vou ter que consertar depois isso isso aqui esse é o problema os caras me derrubaram ó lá, um caiu cara, os caras são tão pequenos que quando eu passo com a espada ó eita, câmera miserável eu passo a espada raspando na cabeça deles então eu não consigo acertar eles direito como é que eu subo aqui tá, eu não vou eu não vou tentar focar nessas coisas não porque tem uma velha aqui, né como é que pode isso aqui, cara a porra do bicho não sai dali então tipo assim olha ele tá aqui, cara eu tô pensando que eu tô pensando que ele tá no andar de baixo tem uma velha aqui, ó acho que é aqui que ela tá ela fala tem uma quest ela fala do filho dela que não sei o que lá ou não acho que eu me enganei deixa eu matar lá deixa eu matar lá cara, uma armadilha de onde foi que saíram esses infelizes Blightstown não porra Wild of the Final não é um lugar pra você vir fraco, cara você vir fraco você vai morrer diversas vezes e você vai se irritar muito como da primeira vez que eu vim eu vim eu acho que eu tava só com sei lá com 15 de vitalidade e de força eu acho que eu tava com 25 cara, eu passei muito mal foda que em D.M.O.S.O.S.O.S. pra farmar é é é é uma coisa Deus nos acuda eu nunca mas assim na na tal era oflatria oflatria, né eu nunca tinha percebido que era bom farmar lá caralho, morri porque além de você ganhar o XP matando as criaturas você ainda ganha o XP ainda ganha umas almas, né nossa, mano essa Claymore ela é muito boa vocês não tem noção Black Tupper Tyne ela é um tipo de arma cara que ela atinge o inimigo de qualquer distância que seja, sabe acho que é aqui acho que a velha tá aqui, ó eu preciso eu tenho ânsia dessa velha porque eu vou botar tudo no meu Euron 99 quer dizer vou comprar lá as ervas o negócio com ela e pronto e depois ela pode e ela pode desaparecer aqui é porigulosa vem aqui chega aqui tá pensando que não sempre vai ter alguém aqui, né que vai vir atrás de mim na verdade aqueles caras ali eles só iam aparecer se eu viesse pra ponte e carai então isso aqui é é poiso, né é e o outro é cara deixa eu ver pra que serve cada um é que eu vou tirar é cura praga ah tá cura praga cura veneno beleza beleza cara cadê a velha, hein ela aqui, cara o mercante eu preciso encontrar ela o meu pobre tá feio o meu pobre é o meu pobre é poiso minutia ām e não eu vou ter que me livrar de alguma coisa que tem aqui cara Porque eu vou precisar tanto dessa Lotus quanto dessa outra aqui, então, desculpa aí, vou até jogar umas Fire Bomb, oh caralho, vou jogar umas Fire Bomb fora, porque eu tirei o anel ali do, do, o anel de máximo item Burden, não precisei né, porra. Não cara, o que você tá fazendo cara, é aí não cara, é aqui ó, drop, vou jogar umas 29 fora, 29 é coisa pra cacete, não, mas eu só vou precisar dessa, se eu tô com bastante Fire Bomb é só, oh caralho, é só por causa dessa Fire Bomb, é só por causa dessa Fire Bomb mesmo. Porque depois daqui eu acho que eu não vou precisar de tantas assim não. Beleza. Não, eu quero falar com a velha. Aí, show de bola. Eu até nem preciso de 87, eu pego umas 50. É, show de bola. Aí eu pego uma parte do... Acabou tudo, meu pequeno. Engraçado aqui, tipo, se você não fala o quanto você pede, eu não posso pegar não. Enfim, tá beleza. Não quero saber não, vamo embora. Já cumpri aqui o que eu queria. Esses ratos aqui que são chatos pra cacete, que veneno. Ó. Olha isso, cara. Agora eu tô com praga, né? Beleza. É por isso que eu falei. A velha aqui, ela... A velha realmente, ela dá um... Caralho, esses malucos, mano. Cai, viado. Ai, graças a Deus. Opa, acho que tem outro aqui. Caralho, isso aqui é ou não é uma armadilha, cara? Inclusive, a parte da... Que dá pra fazer a Pewdie White... Desse jogo é aqui, ó. Desce uma escada daqui, ó. Nesse muro. E tem um outro caminho pra ir lá pra cima. As escadas descem bem aqui, ó. O melhor caminho pra se vir e fazer a... A parte Pewdie White desse jogo é... É indo pelo... Cara, o que que eu vou fazer aqui nesse jogo? Eu tô com... Eu vou encantar a minha espada, cara. Porque, sinceramente, não tem necessidade de eu... De eu ficar me fudendo aqui nesse jogo. Negócio que eu não trouxe a... Eu não trouxe as paradas pra... Não trouxe o negócio pra poder aumentar a minha... Olha o sangue que esse viado tira, meu irmão. Olha o sangue que esse viado tira. Engraçado que ele não sente a porrada, não, mano. É isso que eu não vou enfrentar esses malucos. A porra de uns bichos roubados, filho. É que, na verdade, não é pra você usar essa arma encantada, né? Os bichos aqui, eles... Eles são, tipo, ó lá. São vermes. Aqui você tem que enfrentar os caras com fogo, meu irmão. Não é com... Acho que é que é o Dirt Colosso, né? É com fogo que você tem que enfrentar a porra dos bichos. Não é com, com, com... Então, deixa eu passar logo um pouquinho de fogo aqui na minha espada. Isso aí. É, o Dirt Colosso não é... Essa peste aí, deixa eu ver. Pós-mento, hein. O Ouroboros. Lichmonger. Nossa, descer aqui é que é o... É o caos, hein. O caos aqui é descer. Depois que você desce... Praticamente fui implorando pra você descer. Porque o negócio é você não morrer. Chegou aqui, ó. Bum. Eita. Olha o porradão que eu já dei. Bum. Bum. Impossível. Bum. 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 Acabou. Ok, aí eu vou ter que voltar. Então, assim, com todos eles... É... Com esse daqui, Lichmonger, né? O... O outro lado dos Colossos. Eu vou até me adiantar logo. Cadê a... 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 Ué, cadê a... Aqui, ó. Tem algum lugar? Aqui, ó. Vou nem demorar muito. Vou até me adiantar logo. Porque eu tô lembrando que tem a Major Street. E... E... Mas a Major Street não é nenhum problema. O problema todo são dois problemas que essa... Que essa... Vale do Freelphilement tem. Uma é o... O enfrentamento... Com... É... É o caminho que você... Leva pra você chegar até... O Dirt Colossus. Que é um caminho bem grande. E o outro... É... O outro é você... É você matar o Garve Island, né? Talvez até faça a parte Fury White desse mundo aqui. Eu não sei, cara. Se eu disser que eu... Que eu odeio esse... Esse Vale of the Freelphilement... Eu não vou tá mentindo, sabe? Odeio mesmo. O menos pior antes dele... Era o Shine of Storm, quebra. Eu não odiava tanto, mas... Porra. E assim, eu vou 100% ignorar... Tudo que eu vi aqui embaixo, aqui... Eu vou... Eu vou ser correndo, cara. Vou só, tipo, eliminar a galera que tentar me impedir de... De prosseguir, sabe? Porque... Esse aqui... É um lugar que se você... Se você vacilar... Você pode repetir aqui várias vezes. Qualquer vacilada que você der... Esses bichos você tem que matar, porque se você não matar, eles vão te perseguir. E por que... Cara, quem foi que eu matei, cara? Calma-me. Tão mais resistente, é isso? Aí, aqui tem uns bichinhos que são, tipo... Esses porra aí, ó... Eita, pronto. Envenenado. Eu vou correr. Não vou nem dar atenção. Quando eu estiver chegando lá, perto do outro caminho, lá é que eu... Não vale nem um pouco a pena, cara. Deixa eu... Vale nem um pouco a pena, cara. É, é, é... Parar pra poder lutar, pra poder farmar, sei lá, mano. Na verdade, é que tem como eu... Aqui, cara, tem até um Black Phantom. Que até poderia me ajudar a deixar o mundo em... Em Peary White. Eliminando ele. Ele fica bem pra cá, ó. Se eu não me engano, tem uma arma especial também. Eu posso vir enfrentar ele, por que, né? Eu tô um pouquinho forte, então... Olha ele lá, ó. Caralho, ele tá com... Pra mim, cara. Se o cara... Eu esqueci que eu não posso rolar, cara. Tentando rolar. Desgraçado. Se aproveitou da... E eu morri, né? Ah, não, eu já tinha voltado pra Nexus. Isso que é bom voltar pra Nexus. Nunca sabe quando você, né? Aí, é isso que eu falo. Se você ficar vacilando... Mas ali eu morri de vacilo ali, porque eu realmente eu esqueci que na lama você não pode rolar. Então... Essa lama aqui, ela tá tipo o... Tá tipo o pântano de far... De farrom. De Dark Souls 3. Completamente vantajoso pros inimigos, né, cara? Isso aqui é ridículo. Olha, mano, eu... Que inferno, mano. Eu tô batendo na porra do, do, do... Eu vou matar aquele maluco logo, porque literalmente era... Eu não precisava esquivar. Negócio é receber a porrada dele. Parece que quando o meu sangue vai acabando, eu vou ficando um pouco mais lento, sei lá. Deixa eu usar aqui o Lotus aqui. Na verdade, eu venho pela treta até pra poder pegar o meu... As minhas paradas é de volta, né? Não posso carregar mais. Ó, Poison. Nossa, mano. Que lugar... Que lugarzinho que eu vou te contar, hein. Olha lá. Ai! Hum, tomei. Puta! Eu tava com a porra da flor de lótus. Envenenado pela porra da flor e no... Engraçado. Meu boneco, quando toma porra de um... De uma queimada de fogo, fica se sapecando. Essas porra aqui... Cara, realmente a porra dos bichos é mais forte mesmo. Porque eu tô prestando atenção... Que... Eu tô dando a porrada neles... E eles não tão reagindo, sabe? Olha que inferno. Se foge se tenta rolar. Esse pedaço aqui é completamente covarde... Porque ele não tem... Ih, perdi meu XP todo. Caralho, morri pela segunda vez. Ou seja, eu não tenho mais motivo pra poder estar aqui, mas... Vamos vir aqui só pela vingança, que tal? Mas se eu morrer dessa vez agora, eu vou cair fora, cara. Eu vou cair fora porque esse terreno aqui tá completamente... Desvantajoso pra mim. Olha, vem a desgrama aqui, ó. Os caras ficam com um pouquinho de sangue, mano. Cadê ele, cara? Olha ali, aqui, ó. Acho que é aqui. Não tem segredo. Ah, correu, viado. Então é correr de novo. Rola de novo no chão. Isso. Ó. Isso é bananinha, rapaz. Ó, otário. Paga uma pra mim aí. Ah, não. Eu não sei o que quer, mas eu quero. Nossa, os crescentes mundos. Drop. 100% de drop. O que dá agora, né? Só lixo, né? Tinha que ser. A entrada é ali, ó. Mas tem uns bichinhos ali numa ilha ali, tipo uma ilhazinha ali. Que eu de verdade não preciso enfrentá-los. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar de mansinho aqui. Ali, ó. Sem despertá-los. É um maluco daquele grandão, né? Se fosse só bichinho pequenininho, eu seria de buenas. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Acho que não. Claro que eu não ia conseguir, né? Olha lá o bichão grandão, ó. Então, tem que vir aqui, ó. Vou de boa. Ó. Vem aqui, pá. Sem correr. Vai, boneco. Caralho. Seu viado. Pronto. Não alarmo ninguém. E... Acaba logo com a porra dessa maldição. A Selen, cara. Ela tá aqui embaixo, ó. Em algum lugar. Ela tá nesse... Ela tá aqui, tipo assim. Ah, tô procurando meu irmão e tal. Só que eu não vou... Descer. Ainda mais que eu já morri duas vezes pra um boneco bosta. Mas, ah... O evento Pure White dela é você entregar. Nossa, mano. É igualzinho, mano. Em Black Town, cara. Tem esses bichos. Tem esses bichos. Olha, mano. Que desgraça. Sai. Satanás ruim. Mano, se você não tiver a porra aqui da Lotus aqui. Por isso que eu falei. Eu vou botar o máximo de Lotus que puder. Porque... A porra do meu boneco já sente logo as porrada. Aí eu vou fazer isso com eles. Que eles nem... Nem... Nem sentem o impacto. Esse caminho que eu tô vindo aqui é um caminho por cima. É um caminho que me beneficia muito. Porque eu já corto todo o caminho. E tem mais inimigos pela parte de baixo. Inimigos mais fortes. Tem aqueles... Aqueles bichos grandão. Então... Não é muito bom. Mas tem itens importantes lá. Inclusive... É assim que a Ellen... A Selen. A irmã do Gal. Do... O Gal ela é encontrada. O Gal. 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 Eu sou um chato toda a vida, cara. Mate, filho. Olha como eles são fortes, cara. A porra das lirminhas vem pra cá poder apurrinhar, filha. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Existiu completamente. Morre, satanás. Morre, diabo. Você não tem nem tempo pra poder reagir, pra poder tomar um remédio pra poder se curar do veneno, porque essas pragas ruins ficam, tipo, te perseguindo a Old Spice. Daí, se você inventar de tomar... Aqui, cara. Tentei isso porque o lugar é errado. Nossa, mano. Que lugar insuportável, velho. Deus, que me livreguardo. Isso é louco, velho. Aqui eu vou encontrar a véia de novo, né? Eu já não sei se eu preciso mais dela, mas deixa eu ver se... Vamos ver, mulher podre. Se você tem alguma coisa pra mim. Eu vou pegar mais dez, porque eu não sei quantas eu consumir. E eu só posso pegar mais dez. Olha, tem a Black Tupper Time. Acho que eu vou dropar algumas... Se eu não me engano, eu almei esse... Talismã de Deus, ele sai pra quê mesmo? Ih, eu não tenho alma suficiente. Me fudir. Mas tudo bem, qualquer coisa eu volto do... Qualquer coisa eu volto do Dirt Colossus, se eu tiver interesse. Porque eu acho que eu não vou ter. Pra poder pegar... Olha que praga, mano. Foram banidos? De boletária? E assim, que bom que vocês foram banidos. Porque vocês são... Olha, pronto. Fechou, já era. Olha. De maneira nenhuma, eu não posso deixar esses vícios acumular, cara. Olha aí, ó. Se eles se acumulam, eles fazem exatamente o que eles fizeram comigo ali agora há pouco. Me botam no... No corredor polonês, mano. Aí, ó. Caralho, mas que porra de ataque desses bichos? Não faz sentido nenhum ataque desses bichos, cara. Nenhum. Ataque desses bichos não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Meu caralho. Só pra você não poder te deixar em par, né Pra você me perturbar daqui a pouco Então beleza, cara A verdade é que eu poderia fazer esse episódio um pouco menor Mas aí eu decidi matar aquele Black Phantom Morri pra ele duas vezes Sem qualquer necessidade Ai, caralho Tirar essa porra desse Old Spice daqui Você usar essa porra sem Agora pronto, agora eu vou enfrentar o Dirty Colossus O que eu vou fazer? Eu vou botar a Tupper Tiny E vou botar também a Fire Bomb E aí quando eu me afastar dele Vai ser o momento em que eu vou Tacar um monte de bomba nele, né Na verdade ele não é difícil Mas ele é um boss meio chato É só você se livrar Dessa mão dele aí, ó Que fogo, cara Ó, quando ele levantar a mão, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Eu vou botar com alguma porra aqui Que eu Ó, caralho Me curei Tá, mano O bagulho é o seguinte Cadê, filho? Toma, toma Toma, toma Isso aí Caralho Não vai parar de bater, não Ataque infinito Vou botar com ataque infinito Ó Vai morrer, mano Olha só como vou te matar De forma miserável Travei Bum 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 Olha só quem vai morrer primeiro Pode, rapaz Então, como eu falei O grande problema É você chegar até aqui Na Do Dias de Colossos Passar por todo esse caminho Como você pode ver Eu pude morrer Eu morri ainda, né Ó, tem até a Dark Moongrass Esse aqui eu vou economizar Que agora já não tem mais Serventinha nenhum Essa Dark Moongrass Então Beleza Vou finalizar esse episódio Aqui já Eu vou ser bem rápido Aqui, cara Tentar ser bem rápido, né Porque Não é fácil Matar a Galva Island E assim, eu vou tentar também Não morrer pra ele Porque Acho que com o sangue cheio Eu vou ter mais chances Só pra não demorar De eu ter que ir E tal Voltar Foda que se eu morrer Eu vou ficar muito puto, cara Simplesmente porque aqui Em coisa Não tem como você recuperar Não tem como você recuperar Esse tempo perdido, né Tá lá embaixo, ó Igual o Galva Island A história dessa Median Stria É muito legal, cara A Sexta Santa Ela Foi pra Pra esse lugar, né E assim Ela foi pra poder Conter esse mal E tal Aí quando ela descobriu Sobre esse lugar Que existia um vale Onde as pessoas Eram mandadas E as pessoas sofriam Ó o Galva Island Chegou alguém pra incomodar Protetor Eterno e Fiel Vá fora, Galvin Lila Que você seja Inharmado O Galva Island Assim, ó A Median Stria Tem um life Dela ali, mas Deixe-nos Slayer De demônios Este é um Sanctuário Que liga E de regras Não há nada Aqui Que liga 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 Uma santa Ela já tava sabendo Que viria um 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 cara Pra pegar Olha lá O Gal Ó 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 Liga Ó Ó Ó Ó Re follow O que você tem que fazer com você é o destruidor, e você morre nas ruas mais profundas deste esquema. O que é isso, cara? Nada pode ver a verdade sobre a minha vida. Você foi morto em um milhão de anos atrás. O que pode acontecer? De todas as vidas. Nós devemos ver. Nós devemos estar do mesmo lado. Mas a sua dona enlouqueceu. A sua santa lá. Porra. Cara, essa batalha aqui, cara. De Monsouji Make. Tomara que seja um pouco mais... Tomara que ela seja um pouco mais elaborada. Tipo, sei lá. O Galv Island fique tipo, seja uma luta mesmo. Numa arena. E a Midian Strea fica de longe tacando magia. Nossa, vai ser muito foda. E o resto é Strea. Eu tenho um milhão. Eu tenho um milhão. Eu tenho um milhão. Então assim... Ó, Dark Shield. Não, isso aqui eu vou levar. Isso aqui é da... da questzinha lá. Vou descartar. Vou descartar qualquer outra coisa que puder. Vou descartar as... O que é isso aqui? Ringling de Monsouli. Ah, tá. Vou descartar as Fire Bomb. Aqui eu já não preciso mais de nada não. Já... Depois eu pego as... As Fire Bomb. Eu não sei nem com que eu vou comprar. Ah, acho que eu vou jogar essa... As Fire Fstone pesa quanto. Vou jogar, sei lá. Não vou jogar tudo não. Vou jogar umas... As 14 fora. Será que dá um adianto? As 14 não. Vou jogar umas 24. Que agora também eu não vou precisar mais de... De... De Fire Bomb, né? Então... Caralho. E aí mano? Que que você vai jogar fora? Não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar o... Cliff Ring. Eu vou botar o... Cadê ele? O anel que ele tava usando mais... Ah... 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 Eita porra! Quanta coisa tem pra pegar, irmão? É o set dele todo completo, né? Que inclusive eu vou até... Acho que eu vou até... Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Sei lá. Agora foi o Ant Maiden. Só eu e você. E assim... Eu vou até te... Te dar um... Te golpear. Um golpe santo. Um golpe santo. É, pô. Respeitar a mulher, pô. Não era pra você tá... Tá aqui. Era pra você... Tá cuidando do... Fala aí, suas últimas palavras. Matei. Não era pra você. Não era pra você. Muito bem. Eu não posso mais resistir a você. Faça o que você quiser. Faça sua... Precioso demoníaco. Ela se mata, né? Caralho, mano. Não é muito triste essa história, velho. Puta que pariu. Ela sabe que é só uma mulher santa, indefesa e tal. Ela tipo, ah, não vou resistir a você. Você matou Gal e tal. Caralho, essa história é meio triste, cara. A Fury Blood de MomSouls. Ring of Sincer Friar. Caralho, essa história é muito triste, cara. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido que a Maiden Street ia se matar. Ela foi uma santa designada pra aí. Quando ela chegou nesse lugar, que era um lugar de pessoas doentes e amaldiçoadas, ela decidiu ficar por aí cuidando deles. Eu esqueci que ela se matava, cara. A história é triste. Então tá, beleza. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Perdi alma pra cacete, mas não me importa. Porque toda alma que eu recolhi foi mesmo pra poder fazer compras, justamente, para a Blighttown. Na verdade, eu comecei... Pra poder... Desde Shrine of Storm. Acho que já tá até na hora de falar com esse Earth, né? A foda que eu falar com ele é que eu vou empretecer o meu... O meu boneco ali, né? O meu boneco tá em Pure ali. Olha lá, tá tudo... Tá tudo, né? Bonitão, ó. Então tá, beleza. O próximo episódio vai ser o último, que é o que eu vou enfrentar o Old King Doran. Né? Que já é pra... Na verdade, o Old King Doran, cara, ele é da Quest de Ostrava. E é pra platina também. Eu não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Não sei. Falei tanto que ia enfrentar ele e agora eu vou desistir, tá ligado? Mas enfim, eu... Talvez eu enfrente ele sim. Eu não tenho certeza, não. Mas enfim. Então é isso aí. Valeu. Muito obrigado por terem assistido e tchau.